Há mais de 10 anos servindo o melhor da comida brasileira em Boca Raton, o Picanha Brasil é um restaurante a peso conhecido pelo seu tradicional churrasco, com cortes especiais e um bife completo. Às quartas e sábados, um suculento e especial bife de feijoada. Hummm, e as sobremesas são irresistíveis. Picanha Brasil Restaurante, o melhor do tempero brasileiro, está à sua espera.